Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer produtos caseiros para se usar no cabelo, produtos que eu uso e meu cabelo simplesmente ama, que simplesmente ele fica outro, então vamos lá para o vídeo não ficar comprido. O primeiro produto que eu vou mostrar é um produto que revolucionou a época que eu comecei a cuidar melhor do meu cabelo, que foi depois que eu vim aqui para o YouTube, que é esta coisinha bem aqui, óleo de coco, esse aqui foi a Patrícia que me deu, já tem um bom tempo, e olha o tanto que tem, porque gente, é muito grande, 500ml de óleo, eu já tinha comprado muitos óleos e até hoje eu tenho esse, até um pouquinho, graças a Deus, ainda tem, adoro óleo, uso para finalizar, uso nas minhas nutrições, Então é muito bom, gosto muito, 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 meu cabelo ama e ele fica outro completamente. Eu super indico óleo de coco e um produto também que o meu cabelo adora, que eu super indico, é manteiga de carité ou outras manteigas, como eu indico óleo de coco, mas eu também indico óleo de rícino, o óleo de azeite não funciona muito bem no meu cabelo, mas funciona muito bem no cabelo de outras meninas, então acho que vale a pena testar também, e outros tipos de óleos vegetais. É, a manteiga de carité, tem a manteiga de farité e tem outras manteigas, tem de murumurum, se eu não me engano, acho que esse é o nome, tem de manga, tem de cacau, então tem várias manteigas e é muito bom, e você pode usar tanto ela pura, você coloca um pouquinho na mão e começa a aquecer, misturando assim, e vem e passa no cabelo, tanto para finalizar, tanto para poder ajudar na hidratação, na nutrição, ou então, às vezes, não estou muito afim de passar a creme hoje, passa só esse óleozinho, só essa manteiguinha e pronto. Eu acabei fazendo um chantilly de manteiga com óleos, eu tenho até a receita aqui no canal, que chama chantilly de carité, se eu não me engano, e eu usava exatamente para finalizar, para nutrir, e às vezes para finalizar apenas com ele e às vezes com o creme. Então, ótimo também, maravilha, o cabelo ficou outro. Um outro ingrediente que é maravilhoso é abacate. Abacate é simplesmente, uou, muito bom, muito bom, muito bom, você passa, faz hidratação de abacate, seu cabelo falta derreter. É uma maravilha, tem um tempo que eu não faço, né, porque abacate é meio complicado, assim, né, rola aquela coisa, será se eu faço uma vitamina ou se eu passo no cabelo, né, se tiver coragem eu passo, às vezes não, se tiver pouco eu geralmente como, mas se tivesse, né, mais aí eu acabo passando no cabelo. Mas, gente, o resultado é ótimo, o cabelo falta derreter mesmo, muito bom, muito bom, muito bom. Um outro produtinho que é mara é tutano. Gente, tutano é muito bom, tem um cheiro nada legal, o cheiro não é bom, mas o resultado que ele dá no cabelo é maravilhoso. E, assim, como às vezes a gente acaba usando um produto, assim, que não tem um cheiro tão legal, sempre tem aqueles óleos essenciais que você compra pela internet, ou casos de essência, ou produtos para sabonete. Essas lojas que vendem matéria-prima pra poder fazer sabonete, creme, shampoo, essas lojas assim, você pode encontrar óleo essencial, que sempre tem um cheirinho lá, você pode colocar um pouquinho, né, pra ver se ajuda, porque o tutano, ele é muito bom, mas ele tem um cheiro meio, o cheiro não é nada bom, mas o resultado no cabelo é maravilhoso. E depois você só enxágua bem, enxágua bem, enxágua bem, enxágua bem, passa o condicionador, finaliza, que geralmente o cabelo não fica com cheiro. Pode ser que a pessoa chegasse, né, assim, né, tipo, dando aquela cafungada no seu cabelo, pode ser que ela sinta, assim, um cheiro mais tranquilo, assim, o resultado do cabelo é maravilhoso, então vale a pena. Eu tô vendo se eu consigo comprar o osso pra poder tirar o tutano, e assim que eu conseguir comprar, eu venho mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem o resultado maravilhoso. E o resultado dele é de reconstrução, porque a gente pode reconstruir o cabelo tanto com carotina, proteína e colágeno, então, como ele é proteína, ajuda na reconstrução. Um outro produtinho que meu cabelo adora pra reconstrução é iogurte. Eu sei que não fala iogurte, gente, mas eu coloco o R no lugar errado, e eu não consigo colocar o R no lugar certo, e fica iogurte mesmo, tá? Adoro, meu cabelo fica outro também, maravilha. Gente, sei lá, não sei, fica perfeito, fica lindo. E um outro produtinho também que meu cabelo adora para nutrição é mel. Gente, eu passo mel no meu cabelo, mel no cabelo, mel no rosto, mel no corpo inteiro, é ótimo, o cabelo fica super macio também, e fica muito sedoso, gente, muito sedoso mesmo, então vale a pena. Ah, e tem que ser mel de abelha, tá? Não pode ser mel de cana. Você pode usar, fazer o teste, mas o que faz a reconstrução mesmo é o óleo de mel, maravilhoso, maravilhoso. E outro produtinho que eu simplesmente também adoro. Gente, tô falando só os melhores aqui, por isso que eu vou ficar falando, adoro, 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 que é gelatina incolor, essa gelatinazinha bem aqui, maravilhosa. Eu já usei aquela vermelha, não gostei muito do resultado não. É aquela que ela é sem sabor, mas ela é vermelha, né? Não gostei muito do resultado não, e agora essa aqui incolor, sem sabor, maravilhosa. E a minha reconstrução preferida é misturar isso aqui com iogurte e óleo. Fechou. Maravilha, você passa um cabelo, deixa um período, quando eles... Meu Deus do céu, gente. Vocês têm que fazer. Façam. Façam e testam. Ou então, ovo. Ovo. Já ia esquecendo o ovo. Tem o ovo também, minha gente. O ovo é maravilhoso. O ovo também no cabelo. O cheiro pode ficar? Tira aquela peliculazinha amarela e pronto. Você passa no cabelo e sempre enxaguar muito bem. E como eu falei, se você ficar meio receosa, compra um óleozinho essencial. Dá umas gotinhas lá e passa no cabelo. Gente, ovo. Vamos lá. Maionese. Já tava esquecendo também. Olha só. Maionese, ovo e mel. Meu amor. Passa isso no cabelo pra você sentir... Sente. Você sempre sentiu o drama, gente. Sério. Façam. Pois é. O ovo é muito bom, que também ajuda na reconstrução. E a maionese também ajuda ali, acho que na nutrição, na reconstrução. Então, passa. O cabelo fica maravilhoso. Maionese, ovo e mel. Estou lembrando de produtos que eu não estava lembrando antes. Olha só que maravilha. Pois é, minha gente. Faça esses testes. Se vocês já fizeram esse teste, me conta aqui embaixo. Me conta. Então, pra você usar a maionese, você compra aquela mais baratinha pra passar. Você pode passar ela pura. Pode passar ela misturada, como eu falei, com outros produtinhos. Com outros ingredientes. E você passa e vê qual vai ser o resultado. E depois me diz aqui embaixo. Eu também tenho um outro vídeo. Eu vou deixar os vídeos aqui embaixo pra vocês assistirem. Que eu fiz também. Que é uma hidratação condicionante, se eu não me engano. Acho que esse é o nome. Que mistura esses ingredientes. Que fica... Top. Maravilhoso. Um outro produtinho assim, que eu adoro colocar nas minhas hidratações. Mas, apesar de colocar ele como caseiro. Na verdade, ele não é. Já viram aqui um pedacinho dele. Que é o Bepantol. Apesar do Bepantol ser uma solução. Ele é maravilhoso também. Uma tampinha dessa aqui. Quando você for colocar ele num cremezinho. Às vezes, um baratinho. Que não tá dando muito resultado. Pega uma tampinha, coloca. O cabelo também fica maravilhoso. Então, super vale a pena. É caro? É caro. Tem como fazer o Bepantol. Você compra o Depantenol. E dilui ele. Eu não vou saber as quantidades. Mas, procurando aqui na internet. Vocês encontram. Tem como fazer o Bepantol. Isso é mais barato. Porque Bepantol é caro. É muito bom. Eu uso tanto no cabelo. Quanto na pele. Então, é maravilhoso. O Bepantol, ele serve pra hidratar. E é maravilhoso. Sempre gosto de misturar. Às vezes, ele, óleo. E um cremezinho baratinho. Então, maravilha. Até deu uma hidrataçãozinha com Bepantol e óleo ontem. No cabelo. Uma hidratação rápida. Que eu estou sem vergonha. E não tô dando aquelas hidratações necessárias. Assim, pro cabelo. Mas, eu tenho que até dar. E vou... Espero gravar pra vocês. A próxima que eu fizer. Caseira. E pra finalizar. Todos esses ingredientes maravilhosos que eu mostrei hoje. Gente, eu vim trazer isso aqui. Você me perguntou. O que é isso, Beatriz? Vinagre. Vinagre de maçã. Vinagre de maçã. Maravilhoso. Gente. Sabe quando o cabelo, às vezes, tá assim, áspero? Sabe? Não tá legal. Você tá passando a mão. Você hidrata. Não resolve. Vamos fechar as cutículas. Às vezes, a cutícula tá aberta. E quando você passa aqui, maravilha. Fecha a cutícula e seu cabelo... Gente, é incrível. Quando eu passo isso aqui, o cabelo fica tipo... Dá tipo um uou nele, assim, sabe? Passou, mudou. Fecha as cutículas na hora. Ele fica extremamente macio. É... O meu tá até acabando, né? Que eu não sei se vocês podem ver. Eu gosto de passar mais ou menos de 15 em 15 dias. É... Sempre tomando muito cuidado pra não saturar o cabelo. Você faz alguma vez, vai... Você não fica fazendo sempre a mesma hidratação. Exatamente pra não saturar. Ou então, se você estiver fazendo sempre a mesma, só toma cuidado. Observa pra ver se o cabelo não vai mudar bruscamente. Porque às vezes, quando você quer um resultado, às vezes acaba tendo outro. Exatamente porque o cabelo tá ficando saturado. Então, só tomar cuidado com as proporções, né? Tudo é demais. É sobra, então vamos tomar cuidado. Então, tem que mesmo observar o cabelo. Faz aqui, viu se ficou bom. Então, vou continuar usando. Se não ficou bom, depois eu vou e troco pra outra coisa. E é isso. Mas, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas desse vídeo. Mostrando os produtos que realmente fazem a diferença no meu cabelo. E, gente, como faz, assim? Façam o teste e vejam quanto é bom. É muito bom. Espero que ajude vocês. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra mim. Mas deixa um joinha porque super ajuda na divulgação. Se inscreve aqui no canal também, caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!